Como é que é, motherfuckers? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, no fucking canal da PS4, motherfuckers, isto é, Dreams, o jogo saiu, o jogo saiu, o jogo saiu, para em Early Access há mais ou menos duas semanas, por aí, eu tenho o jogo já há duas semanas, quase não joguei, tivemos um bocadinho só nos tutoriais e como fazer música, vocês podem fazer tudo neste jogo, isto é mais do que um jogo, isto é uma plataforma de criação de jogos, e para vos provar isso, eu vou jogar alguns dos níveis feitos pela comunidade, isto é dos criadores da Media Molec, ou dos criadores do Little Big Planet 2, motherfuckers, já nesses jogos, vocês podiam criar mil e uma coisas nestes, ainda podem criar jogos completamente diferentes, enquanto no Little Big Planet, não estavam só limitados ao 2D, porque a ver quem fizesse níveis, assim, mais parecidos com o 3D, mas neste programa, neste jogo, na PS4, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, praticamente, ou pelo menos eles dizem, sem mais demoras, vamos experimentar aqui o motherfucking, acho que é Dream Surfing, e vai ver o que é que os players andam a criar, se ouvirem ruído de fundo, que de certeza que ouvem, a minha Playstation 4, que parece que vai levantar, vou, peço desculpas, pode ser que eu me calo para deixar o jogo falar, para vocês não terem que ouvir isto. Dream Surfing, ok, vocês mexem este bonequinho, que fui eu que o fiz, com o comando, mexendo no comando, ok, Auto Surf, não, a ver aqui, o que é isto, Prometheus FPS Damo, estão a ver, alguém fez o Rothniel, fez este jogo, sem mais demoras, eu acho que está a fazer mesmo muito barulho, para vocês verem no vídeo, por isso, se está a fazer mesmo muito barulho, eu vou fazer mais silêncio para vocês verem os olhos, acho. Ok, aim, shoot, swap weapon, ok, estão a ver, vocês podem, bom luco, o que? Free aim? Ok, vai ser um galo ali em cima. Ok, vamos lá, vamos lá. WTF? What the f**k? Esta é apenas uma das experiências que vocês podem criar aqui Isto foi alguém que decidiu criar isto realmente tomou em poucas horas Criam mesmo do nada Uh huh Ok, não dá bem por aqui O João não ia querer entrar por aqui Temos que seguir se calhar as luzinhas Se não andar a explorar o mar para palados que não tenham luz Ah vocês podem O free aim não é baixar a arma É apontarem com isto se quiserem Para mandar para os comandos nulos se vocês tiverem também Ah como é que eu tiro free aim Ok, não Oh my god Que dá um inimigo Me parece Vamos ver Isto foi onde eu comecei o jogo Isto foi onde eu comecei o jogo Não Se eu matar este gajo Ele vai dar merda não é? Onde é que anda a bosta-se? Não? Haha Madão, foca Ok, como vocês podem ver isto é uma pequena demozinha do mundo que alguém decidiu criar Ou o play stage botão instalado É meu Ou se podem sair desta demo por exemplo Vamos dar o likezinho aqui Exatamente, e vamos sair da demo Vamos para outra demo qualquer Ou os jogos criados pelas pessoas Sim sim, vamos sair deste sonho Ok, círculo Vamos centrar aqui o comandinho Ok, vamos para o lado Dreamverse Dash Isto foi feito pela mídia mola aquilo mesmo Pela companhia É mas sim vamos perguntar o que é que a companhia fez para nós Vamos jogar E tem high scores Não sei o que Get the fastest time possible Ok, temos que pôr subida neste coisinho aqui Ok Bora É mas só podem criar a música Todas as músicas deste jogo são criadas pelas pessoas Podem criar as músicas aqui Isto é tudo música criada no jogo Sabem que também podem importar os vossos fecheiros de áudio se quiserem Ah a lá Ah pois é isto é muito quero's manicoot maluncos Ai o sangue Ficou 2 dei agora calma Ok Ah aquilo é um atalho mas vocês tem que saltar Mas vocês tem que estudar choque Vamos para cima Uhuuu Oh shit Vamos lá Come on Tem tempo Vai passar de um lado para o outro Vossos são malucos É o que vocês são Mas vocês são malucos Ai meu Deus do céu Calma E como vocês podem ver há imensa diversidade no que vocês podem criar neste fucking jogo Se bem que para já o Também o jogo ainda não sei usar as early access Mas o que vocês podem ver mais é concepts É tipo demos Ok Elas podem começar a estar-se para fazer isto A ver quanto tempo eles conseguem fazer e comparar com o pessoal Que eu tenho quase certeza que isto já tem implementado A scoreboard Já tem sim senhor Eles no futuro estão a pensar em pôr até 4 players co-op Mas não está nada feito ainda É algo que é suposto acontecer mas ainda não sabem se vai acontecer O que é isto meu? Off road lands Eu estou a ver por ordem Tipo nem estou a ver Olha Curiosity Pt zé Tem aqui o pt meu? Oh meu Não pt zé Tomar o que eu disse agora Vou ter o curiosity E tem uma pequena descrição So far gone It's gonna keep moving forward and beyond It's my second visual test Visual test Não é ver Zé? Mas é interessante para vocês criarem alguma coisa vossa Ou usarem coisas dos outros players Eu por acaso falo muito que vocês tivessem um updatezinho Para vocês poderem controlar este bonequinho com os analógicos Porque na criação de coisas analógicos dá muito mais jeito do que a andar com isto por comando Se tiverem os moves também funciona Mas criar mapas sem os moves se calhar não seria algo que eu aconselharia Mas... Zé, vamos fazer este curiosityzinho Eu vou-me calar durante a gameplay Desculpem Mas é para vocês não estarem a ouvir este barulho Isto é horrível É horrível a playstation É suposto ter a minha playstation noutra sala meu para gravar vídeos? Vamo lá Curiosity Curiosity Even when everything is over Curiosity continues Wow? Oh Oh Estando este model Qualquer coisa que vocês vejam no mundo O model, o boneco que esteja dentro do jogo Vocês podem usá-lo nas vossas criações sem problema O jogo é automaticamente dar os créditos a quem é preciso Vocês podem criar models para toda a gente usar Ou música para toda a gente usar O FPS 4 vai ser um bocadinho grega por causa dos FPSs O que é que eu estou a ver? O que é que eu estou a ver? O papel O BES Pois para subir é que elas têm que ir para o próximo o sítio certo Tal como aos nossos sonhos, estas experiências para já são super abstratas. Se bem que eu sei que quando o jogo sair vai ter um modo de campanha. Provavelmente vai ser vários sonhos juntos uns com os outros. Mas vai ter uma espécie de arte narrativa. Por mais simples que seja. Tal como a outra Big Planet tinha também. MESSAGED DISARNED. Mas coroa anda de costas ou o que é esquisito. Estamos, hein? Não posso ir por ali, acho que eu estou pela direita. Ele estava toda na perda em visível. Ele nunca quer jogar por aí. Acho que o jogo vai ser mesmo só chegarmos ao objectivo. É só mesmo vocês verem o cenário que pode ser utilizado depois. Vai criar muitas experiências mais complexas. Mas como um visual test, deixa eu que te diga criador deste mapa. Está alça. Como um visual test está... Não se esqueçam, isto é tudo criado do nada. E a raiz eu fui colocando pedra a pedra até que consegui ter este cenário assim. Esta espécie de canyã cortado pelo meio de uma montanha. Um rio, parece um rio ali. Feito de água ficou um bocado aquém. Parece só normal. Digam o que é que estão a achar destes jogos. Está muito madafuckin nos comentários. Deixam aquele like e comentem. E digam-me que experiências querem se conhecerem o jogo que eu experimente. Gostei. Gostei desta pequena experiência de stream. Dá para dar like? Tem que dar a dar like. Tem que dar a dar like. Se pode dar like aos que gostam mais. Que ajuda as outras pessoas a encontrar experiências que gostam também. Exatamente. Thumbs up. Continue. Andar para trás. Reset all your progress. Não. Que é andar para trás. Simplesmente andar para trás. É no círculo. Ok. No círculo. No círculo. Que é isto? Please hug me. Dark dungeon. Dark souls inspired scenery. Hammered panic. Mario dreams. Mario dreams. I am currently working on adding goombas. Squashing bugs and updating physics. Ou seja. Vamos comentar. E este vamos acabar o vídeo depois de comentarmos desde aqui. Um vídeo mais curtinho mas... É sério Zé? É andar para trás. Não tem animação. Como assim Zé? Há quem tem lá aquele saltinho esquecido. Não. Olha. Se segurar o R1 fica tipo um graphics antigo. O Game Boy? Ah. Podemos mudar o filtro. Ela está a bugar. Qualcó. What? Tem filtro. Isto é o básico. Ah. Eu prefiro dar este tipo de jogos com um touchpad. Com um touchpad. Com as setas. E não por na loja. É a flor. Como podem ver para o Jean. No Barley Axis. É super básico. Peça-te o Jean AXE. Peça-te o Jean AXE. Peça-te o Jean AXE. Um samo. Um hum hum hum. Oh Mario. Come on Zé. Não. Certamente está bugado. Não vou dar likezinho neste. Não vou, até tu acabares o Nibels. Só tens uma cena que mal funciona maluco. O Nibels nem está acabado. Como vocês podem ver, vocês podem procurar por sonhos específicos, por sonhadores, que eu estou ali em cima aqui, dreamers, são certas pessoas que fazem coisas que vocês queiram ver, não importa, para a quantidade de coisas que vocês têm aqui, é infinito vocês, é praticamente infinito, porque as pessoas criam todos os dias mapas novos que a gente, se vocês quiserem eu posso explorar, este nível, este vídeo foi pequenino, mas só para vos mostrar que tipo de jogo é Dreams, esta plataforma para a criação de coisas, que não é muito fácil, mas parece muito interessante, também uma espécie de cidade, tudo criado à mão, para criarem sonhos que, de certa forma, têm em quase todos eles, pelo menos um toque surreal, muito característico deste jogo da Media Molecule, motherfuckers, eu sou o Vitor, muito obrigado pela vossa companhia aqui, deixem um like, um comentariozinho, e digam se querem ver mais Dream Surfing neste jogo da Media Molecule, o Dreams, que está em Early Access na PS4, motherfuckers, vídeo curtinho, mas porreiro, um beijo de amanhã, motherfuckers, adeus.